Eu aqui no mundo Não tenho riquezas Mas sei que na glória Eu terei noção Com minha alma triste Em minha pobreza Em mim, Jesus Cristo Teve compaixão Muito além do sol Muito além do sol Está o meu lar Um belo lugar Muito além do sol Muito além do sol Muito além do sol Está o meu lar Um belo lugar Muito além do sol Sempre pelo mundo Eu vou caminhando Enfrentando lutas Prova e tentação Mas Jesus Muito além do sol Muito além do sol Muito além do sol Está o meu lar Está o meu lar Um belo lugar Muito além do sol Vem de vós canseiros Testemunhas O mundo é escuro Cristo nos consegue Plena salvação Muito além do sol Muito além do sol Muito além do sol Está o meu lar Está o meu lar Muito além do sol Muito além do sol Está o meu lar Um belo lugar Muito além do sol Muito além do sol Muito além do sol O jovem querido O jovem querido Jesus te convida Pra servir a ele Com satisfação Seguir teus caminhos Amar com verdade Ser justo na hora De partir o pão Você é pra Deus Um agradecimento Plantada no solo Muito abençoado Irá produzir Um fruto excelente Orgulho pra Deus Seja exercemente Que dê ao Senhor Um bom resultado Venha jovem Servir ao Senhor Jesus nessa hora Prepara o lugar Você é pra Deus Muito especial Jesus te convida Com ele morar Venha jovem Servir ao Senhor Jesus nessa hora Prepara o lugar Você é pra Deus Muito especial Jesus te convida Com ele morar Não deixe levar-se Pela vaidade Ao vício e ao luxo Não desatenção As farras da vida Ninguém é feliz Porque falta Cristo Em seu coração Desejos da carne São armas do mal Seduzia o crime Conduzia o pecado A sua alegria Não é duradoura Se pegue com Cristo A mão protetora Que tudo Ele faz E tudo Tem dado Venha jovem Servir ao Senhor Jesus nessa hora Prepara o lugar Você é pra Deus Muito especial Jesus te convida Com ele morar Venha jovem Servir ao Senhor Jesus nessa hora Prepara o lugar Você é pra Deus Muito especial Jesus te convida Com ele morar Aqueles prazeres Que o mundo oferece Não duram igualmente Os que vem do Senhor Serão passageiros E quando envelhece Acabam e agora São pagos com dor Venha a igreja Louvar a Jesus Aqui se nós Temos prazer realmente Alegria eterna E mais verdadeira Venha fazer parte De nossa cileira Porque esse gozo Vai eternamente Venha jovem Servir ao Senhor Jesus nessa hora Prepara o lugar Você é pra Deus Muito especial Jesus te convida Com ele morar Venha jovem Servir ao Senhor Jesus nessa hora Prepara o lugar Você é pra Deus Muito especial Jesus te convida Com ele morar Aos e Silas Amarrados na prisão E perto de meia-noite Estavam em oração Estavam unidos ao autor da criação E os outros presos estavam ouvindo com atenção E Deus também escutou a petição E moveu naquela hora o templo de sua mão Um terremoto de tão grande dimensão Fez a terra estremecer e abalou a detenção Quem tem Deus tem livramento e vitória E quando parte recebe sua coroa de glória Quem tem Deus tem livramento e vitória E quando parte recebe sua coroa de glória O cacereiro acordou atordoado E quis logo se matar achando sem o culpado Quando ele viu o cadeado arrebentado As portas todas abertas e preso pra todo lado Mas Paulo diz, tenhas calma meu prezado Todos nós aqui estamos Fique despreocupado É meu Jesus que não quer me ver trancado E a chave que ele tem Quem tem Deus tem livramento e vitória E quando parte recebe sua coroa de glória Quem tem Deus tem livramento e vitória E quando parte recebe sua coroa de glória Deus se moveu em favor dos que obedece Toda vez que ele faz isso As montanhas estremecem Os grandes caem Os pequenos permanecem E os que se julgam fortes Ficam fracos e amolecem Os magistrados de medo quase enloucacem Todos que passam por isso Nunca, nunca mais se esquecem Eita Deus grande Estes que os crentes conhecem Toda vez que ele se move Grandes coisas acontecem Quem tem Deus Tem livramento e vitória E quando parte recebe sua coroa de glória Quem tem Deus Quem tem Deus tem livramento e vitória E quando parte recebe sua coroa de glória O carcereiro com os joelhos no chão Perguntou o que fazer pra ser também um cristão Ele disseram Jesus é a solução Só precisa você crer de todo o seu coração Aí sair para fora da prisão E ele foi batizado logo após a decisão Salvou-se ele, sua casa e seu irmão Porque Jesus é assim Quando o Pai tem salvação Quem tem Deus Tem livramento e vitória E quando parte recebe sua coroa de glória Quem tem Deus Tem livramento e vitória E quando parte recebe sua coroa de glória E quando parte recebe sua coroa de glória Quem não crê no Criador, não tem fé e nunca ora Já não sabe quando vai, se é depois ou agora Ser um crente é ser fiel, é saber agradecer Esquecer as vaidades, não ter medo de morrer Eu sou filho, tu és filho de Jesus, ou meu irmão Faça o bem, pregue a verdade, que terás a salvação Faça o bem, pregue a verdade, que terás a salvação Vamos todos preparados ensinar ao vosso irmão Que o luxo, a vaidade, não nos dará salvação Pra poder ser perdoado, é ouvido em Cristo a voz Jesus está no céu e lá tem lugar pra nós Eu sou filho, tu és filho de Jesus, ou meu irmão Faça o bem, pregue a verdade, que terás a salvação Faça o bem, pregue a verdade, que terás a salvação O Senhor é meu pastor e nada me faltará Sob a sombra do Altíssimo a gente triunfará Quero da cidade santa, ser eterno morador Beber da água até a vida, pois tu és o meu Senhor Eu sou filho, tu és filho de Jesus, ou meu irmão Faça o bem, pregue a verdade, que terás a salvação Faça o bem, pregue a verdade, que terás a salvação O Senhor é meu pastor e nada me faltará Sob a sombra do Altíssimo a gente triunfará Quero da cidade santa, ser eterno morador Beber da água até a vida, pois tu és o meu Senhor Eu sou filho, tu és filho de Jesus, ou meu irmão Faça o bem, pregue a verdade, que terás a salvação Sou filho, tu és filho de Jesus, ou meu irmão Faça o bem, pregue a verdade, que terás a salvação Faça o bem, pregue a verdade, que terás a salvação Oh meu povo, Deus te chama, qualquer dia Cristo vem Toda honra e toda glória pra Jesus e diga amém Oh meu povo, Deus te chama, qualquer dia Cristo vem Toda honra e toda glória pra Jesus e diga amém Muitos pensam que riqueza compra o céu e tem valor Enganou-se quem pensava, compra nada não Senhor Vai ao céu, vai ao céu quem der a vida, pois Jesus o Salvador Oh meu povo, Deus te chama, qualquer dia Cristo vem Toda honra e toda glória pra Jesus e diga amém Oh meu povo, Deus te chama, qualquer dia Cristo vem Toda honra e toda glória pra Jesus e diga amém Guarde a prata e guarde o ouro, lá no céu não tem ladrão A ferrugem não corrói, nem o ladrão passa a mão Jesus Cristo é o ouro, lá no céu não tem ladrão Jesus Cristo é teu escudo, salvador e guardião Meu povo, Deus te chama, qualquer dia Cristo vem Toda honra e toda glória pra Jesus e diga amém Oh meu povo, Deus te chama, qualquer dia Cristo vem Toda honra e toda glória pra Jesus e diga amém Vigiai de noite a dia, esse mundo tá doente Leva o homem à perdição, mas no céu é diferente Creia em Deus, não sirva o ouro, o homem a Cristo e seja um crente O meu povo, Deus te chama, qualquer dia Cristo vem Toda honra e toda glória pra Jesus e diga amém Oh meu povo, Deus te chama, qualquer dia Cristo vem Toda honra e toda glória pra Jesus e diga amém Oh meu povo, Deus te chama, qualquer dia Cristo vem Toda honra e toda glória pra Jesus e diga amém Oh meu povo, Deus te chama, qualquer dia Cristo vem Toda honra e toda glória pra Jesus e diga amém Oh meu povo, Deus te chama, qualquer dia Cristo vem Alerta meu povo, Deus te chama, qualquer dia Cristo vem Alerta meu povo, o dia está vindo Jesus tá voltando, a hora virá Aceite a Jesus, o seu salvador Como o seu legítimo rei e bom pastor O filho adorado de Deus, Jeová Quando ele estava na terra dizia Que veio do pai com essa missão Ensinar a todos a sua verdade Amar-os aos outros na simplicidade Fazer a vontade do Deus de Abraão Falou do perdão e da caridade Amou ao próximo sem ódio e cobiça Pregou humildade e falava da paz Condenou inveja e vícios carnais Garantindo a todos a lei da justiça Andou pela terra e evangelizando Curou cego e mudo Curou cego e mudo, paralítico andou Fez vários milagres por onde passava Quem não tinha paz Quem não tinha paz Jesus consolava Depois lhe mataram mas ressuscitou Por tudo que Cristo deixou Por tudo que Cristo deixou ensinando Total confiança sereno na voz Por tudo que Cristo deixou ensinando Lugar bem tranquilo Eterna morada Ao lado do Pai tem lugar pra nós Eterna morada Eterna morada Eterna morada Já não Já não quero mais a vida Deste mundo suicida Essa luz que me convida Vai me dar a salvação Fui perverso Fui perverso Fui perverso Vaidoso Mas meu Deus Que você bondoso Irá me dar seu repouso Lá na celeste maçã Deus abençoe o pastor Nosso leal condutor Que ensina com amor O caminho da vitória Usa a palavra sagrada Desta Bíblia abençoada Que nos garante morada No céu com cantos e glória Irmão meu Seja insistente Seja firme Seja crente Não vá ouvir essa gente Que entregou-se ao pecado Saiba que Jesus morreu Quando aqui ele viveu Pra salvar você e eu Se no sangue for lavado Deus abençoe essa gente O diácono e o presidente O presbítero e o cantor crente Que são todos filhos seus Os evangelizadores Os obreiros e pastores E todos os seguidores Da Assembleia de Deus Estou pedindo a Jesus Que me leve em sua luz Nos defenda Nos defenda desta cruz Que nos traz perseguição Sejam parados pequenos Que nos seus direitos plenos Seva Cristo pegue menos Leia a Bíblia e dê perdão Sejam parados pequenos Que nos seus direitos plenos Seva Cristo pegue menos Leia a Bíblia e dê perdão 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 Sejam parados pequenos Que lindo servia ao Senhor Agora podemos provar A nossa alegria é completa A fé nos convida a orar Na casa de Deus reina a paz Unidos estamos aqui Na glória onde estaremos Com nosso Senhor viveremos A voz do Senhor eu ouvi Na hora que estamos orando Senhor Senhor ouve a nossa oração Milagres na hora acontecem Depende da fé meu irmão A paz nesta casa é completa O amor de verdade aqui tem Suaves são suas promessas Suaves são suas promessas Sinceras assim como essas Só em Cristo e em mais ninguém Lá fora ouvimos Lá fora ouvimos lamentos Lá fora ouvimos Lá fora ouvimos lamentos O crime O crime fazendo a história Aqui só é paz Aleluia Aleluia Com cantos amém Muita glória Aqui só se prega a verdade A paz salvação e amor Jesus Cristo Jesus Cristo está com a gente Deus forte se acha presente Aqui é o lar do Senhor A paz Que truque Teuque 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 So Teuque Teuque Pode ser nesse momento Pode ser nesse instinto Jesus voltar agora Não vai ter a segunda chance Jesus é o advogado E um dia vai ser jovem Provene quanto é tempo Se você quer ser perdido Hoje ele te defende E um dia vai te juntar Por que não decides longe Diante de Jesus voltar Mas não demores muito Com a sua decisão A porta vai se fechar A porta da salvação Mas não demores muito Com a sua decisão A porta vai se fechar A porta da salvação A porta da salvação A porta da salvação A porta da salvação Se você quer ter Jesus Não dá tempo pra esperar Não dá tempo pra esperar Porque não decides hoje Antes de Jesus voltar Você tem a sua escolha Entre o bem e o mal Mas não demores muito A porta da salvação Mas não demores muito A sua decisão A porta vai se fechar A porta da salvação A porta da salvação A porta da salvação Se você quer ter Jesus Não dá tempo pra esperar Por que não decidir hoje Antes de Jesus voltar Você tem a sua escolha Entre o bem e o mal Aceite a Jesus Cristo Vai ser triste o seu final Mas não demora e esconde Com a sua decisão A porta vai se fechar A porta da salvação Mas não demora e esconde Com a sua decisão A porta vai se fechar Meu amigo A porta da salvação A igreja sai do mundo Pela chamada do pai O mundo nem sente falta De cada ovelha que sai Enquanto Jesus não vem Esse mundo não se distrai Mas quando Jesus vier A santa igreja é quem vai Mas quando Jesus vier A santa igreja é quem vai A igreja espera em Deus O mundo espera em Iogum A igreja se consagra Em oração e jejum Enquanto a igreja prega Que Salvador só tem um O mundo tem mais de mil E não acredito em nenhum O mundo tem mais de mil E não acredito em nenhum Jesus disse quem quiser E atrás de mim pode andar Ojo da frente acertando Pode o de trás acertar Enquanto a igreja segue Jesus para não errar O mundo quer ir na frente Pra Deus te acompanhar O mundo quer ir na frente Pra Deus te acompanhar A igreja para o mundo Grande diferença traz O mundo vive em guerra E a igreja vive em paz O mundo jaz no maligno Mas a igreja não jaz A igreja está no mundo E não faz o que o mundo faz A igreja está no mundo E não faz o que o mundo faz Um homem abundou a terra Do pecado e da desgraça Mas através de outro homem Sober amor e a graça Enquanto a igreja ama E quer que o mundo renasça O mundo está piorando A cada dia que passa O mundo está piorando A cada dia que passa A igreja vai ao culto O mundo vai à bailada Quando a igreja jejua O mundo faz barricada Enquanto a igreja chora O mundo dá gargalhada A igreja teme a Deus E o mundo não teme a nada A igreja teme a Deus E o mundo não teme a nada A quinta é de noite Na hora da ceia Jesus com os discípulos Orou e comeu E naquela hora Falou para todos E ao ser traído Deus disse por seu Alô, é de voz Que come comigo Há um quem agora Daqui vai sair E vai entregar-me Pra ser embalado E eu dar e o pão É quem vai me trair Olharam pra ele surpreso querendo Saber quem seria E olha esse traidor Jesus deu o pão Jesus deu o pão Ajudazinho Saiu e lá fora Vendeu meu senhor Por trinta moedas Valor muito baixo Vendeu um Deus vivo Sem vez e sem dois Fez tantas coisas Virou e salvou Mas deu sua vida Na cruz Só por nós Só por nós E ganhei o sangue E o sangue de Cristo Tomai e comei Com amor todos vós E bebei o vinho Que é dado por isso Ainda na ceia Ainda na ceia Lavou dos apóstolos Os pés E o meu vinho E falou assim Tudo que agora Eu faço Por voz Fazer da hora Vando em memória Nessa mesma noite Depois de ceia Jesus ainda disse A todos prazer Vocês não irão Me acompanhar Porque serei preso Sem culpa e noção Eu vou três com ele Pra o monte Orando Orava ao seu pai Tente que é tarde Mas não seja É como eu quero Meu pai Mas que seja Feita a sua vontade Quando lá chegaram Aquele soldado Entregues por juda Depois de um beijão Levaram ele preso E por nosso peito E por nosso peito E por nosso peito E por nosso peito Entregando o Cristo Nas mãos de Pilato Morrendo e nascendo Por nosso peito Com um beijão Eu vou te sussar Para o que o que o que o que o que o o ae Aquele soldado E por nosso peito E por nosso peito E por isso O que o que o o ae E por seus peitos Um certo dia numa briga me envolvi Por um problema provocado da bebida Naquele dia não morri por um mercado Passei a prova mais cruel de minha vida Embriagado provoquei meus companheiros No meio dele teve um pediço assim Não suporto, mas ouvi o seu gesto Sua arma foi sacando para mim Ovo está bêbado vendo a arma e não pensei E seu disparo poderia ser fator Aquela arma que apontara para mim As mãos de um homem que já era o meu rival Eu vi seu dedo puxar firme no gatinho Mas só que a arma bateu com o que se engasgou E surpreso com a cena tão incorrendo Eu escapei porque foi Deus quem me levou Ele queria me matar, mas eu não quis Ele queria me matar, mas eu não quis Mais uma vez Satanás perdeu pra Deus E seu poder diante a Deus não vai montar O dentro do moço que tentou virar minha vida Em pouco tempo pagou caro seu pedaço Nem outro homem deu contigo e se deu medo E aí no laço da fantasia foi feitado Não precisou por minhas mãos fazer vingança Eu não queria que eu fizesse esse terror Deixou quem outro arrancasse a sua vida Aquele homem atemorável sem amor Ele quem era seguidor de Satanás Seu próprio chefe calabisco lhe arrastou Estou vivo pra contar meu testemunho E agradecer ao grande Deus que me salvou Eu estou vivo pra contar meu testemunho E agradecer ao grande Deus que me levou E agradecer ao cũnger Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto